Oi, você está em mais um vídeo, hein? Hoje vai ser um vídeo impressionante, um vídeo revolucionário. Um vídeo que... Oi! Pode entrar. O que você está fazendo? Estou gravando um vídeo. Ah, está gravando um vídeo? Isso. Desculpa. Depois eu venho então para gravar um também, pode ser? Fechou, combinado. Tchau, gente. Valeu. Esse aí é meu irmão. Eu acho que todo mundo espera um momento onde todas as pessoas possam ver alguma coisa grandiosa que você fez. A coisa mais importante que você já fez pelo mundo. Afinal de contas, todo mundo quer ser um herói. Eu não. Eu quero ser um bandido. Sério isso? Então eu acho melhor você procurar um médico. Isso não é muito normal. Ah, é? Ah, então beleza. Eu vou lá. Obrigado, hein? E eu estou aqui para contar para você o dia onde eu tentei ser herói. E este momento foi quando eu vi uma briga acontecendo no meio da rua. E eu disse, não, eu vou acabar com essa briga agora. Quando as pessoas virem o meu potencial e olharem bem nos meus olhos, eles vão parar de brigar e vão tomar vergonha na cara. Não foi isso que aconteceu? Eu quase morri nesse dia. Quer saber mais? Continua assistindo. Tudo começou no dia onde estava o meu pai, a minha mãe e eu. Nós três andando de carro. Nessa época, eu usava óculos. Essa informação é muito importante. Não esqueça isso. E sabe como é uma família feliz? Os três conversando, rádio ligado, cantando junto. Tão bonito. Estava tudo tranquilo. Quando, de repente, a gente começou a ouvir um monte de gritos num bar. Eu não sei se você sabe, mas no bar, as pessoas gritam por dois motivos. Ou porque elas estão jogando baralho, ou porque alguma briga está acontecendo. As pessoas começam a quebrar as garrafas e irem para cima umas das outras, atacando cadeira e quebrando as coisas. Tudo barulho. Quando, finalmente, a gente passou pelo bar, a gente entendeu o que estava acontecendo. Um homem saiu correndo que nem um louco olhando para trás e várias outras pessoas correndo atrás dele. Socorro, socorro. Pega ele, pega ele. É sério, eram muitos caras correndo atrás de um cara. E a gente percebeu que ele ia ser linchado, escorraçado, espancado, esvagaçado, esmiolado, triturado, fritado, assassinado. Deu para entender, né? Ah, mas sorte daquele cara porque exatamente naquele momento onde ele precisava de ajuda, eu fui tomado por um espírito heróico. Uma vontade de salvá-lo. Nessa hora, eu virei para o meu pai e eu disse, pare o carro agora. Não podemos deixar que isso aconteça com este homem. Vamos salvá-lo. Eu admiro muito o meu pai, mas eu não sei o que ele tinha na cabeça quando ele me escutou e parou o carro para a gente salvar aquele cara. Eu saí do carro, fui em direção àquelas pessoas que estavam espancando aquele homem e de forma muito corajosa eu disse, Ei, vocês, parem com isso agora. Não é certo um ser humano bater em outro ser humano? Vamos resolver essa situação de uma outra maneira. Parando para pensar nisso agora, é até engraçado porque na hora eu realmente achei que essa conversinha ia funcionar. Porque depois que eu falei isso, tudo ficou tão calmo, ficou um silêncio tão tranquilo. Isso mesmo, gente. Que bom que vocês tomaram essa atitude. Para que ficar batendo nesse homem indefeso? Por que você está me olhando assim? Aí, galera, vamos pegar esse cara aí, mano. Esse cara está defendendo esse maluco aqui. Pega ele. Não, pelo amor de Deus, não, não, para, não, não, não. Eu sinto um pouco de vergonha por dizer isso para você, mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu nunca mudei tanto de coragem para covardia em tão poucos segundos. Foi tão rápido e eu me sentia tão corajoso. Eles pararam de brigar porque eu falei para eles pararem de brigar. Mas no mesmo instante eu falei, meu Deus do céu, por que eu saí daquele carro? O que eu estou fazendo aqui nessa galera? Todos eles vieram para cima de mim e para o meu pai. Sem brincadeira, devia ter uns 15, 20 caras mais ou menos naquele dia. Uma parte se distribuiu para mim e uma parte se distribuiu para o meu pai. Coitado do meu pai. Então eu falei para o meu pai parar e sobrou até para ele, mano. Foram vários caras tentando de bater, me dar porrada. Eu não sou uma pessoa violenta, mas eu lembro que um desses caras veio com uma arte manha, uma pilantragem. Ele pulou no meio de todo mundo e no meio desse pulo ele tentou acertar a minha cara. Você lembra que eu falei que usava óculos, não é? Nesse momento ele não acertou a minha cara. Mas o meu óculos passou disso para isso. E eu lembro bem que essa tentativa de soco na minha cara mexeu muito comigo. Aí cara, você pode fazer o que você quiser, mas quando você acerta o meu óculos, aí a coisa fica muito feia. Agora eu vou ter que acertar alguém. Tem muito cara aqui. Alguém vai tomar um soco aqui no meio dessa galera. Me solta, cara. Eu vou bater em alguém. Me solta. Esse braço aqui é como se fosse alguém tentando me segurar, entendeu? Mas menos o dedo na boca, né? Que nojo. Me solta. Me larga. Eu vou bater em alguém. Eu tenho que acertar alguém aqui. E aí no meio de tanta gente me segurando, eu finalmente consegui soltar o meu braço. Falei, não, esse braço aqui está livre. Eu vou acertar alguém. Tem um cara bem ali. Ele vai tomar um soco. Agora você... Não, meu filho. Meu filho, pelo amor de Deus, não bate nele. Não bate nele, filho. Não bate nele, não. Mãe, sai da frente, mãe. Agora eu vou ter que procurar uma outra pessoa. Tira a mão do meu olho. Agora eu vou ter que procurar uma outra pessoa para acertar. Ah, tem um cara bem ali. Agora você vai tomar um soco. Não, filho. Filho, não faz isso. Não bate nele, filho. Não bate nele, por favor. Ah, mãe, sai da frente, mãe. Eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar alguém. Esse meu outro braço está livre. Eu vou acertar aquele cara. Filho, filho, para. Não bate nele, não bate nele. Não bate, filho, por favor. Ah, mãe, sai da frente, caramba. Falando assim parece brincadeira, não é? Mas é sério. Toda vez que eu me preparava para dar um soco em alguém, acertar a pessoa em cheio, a minha mãe aparecia na frente. E no meio dessa confusão toda, eu fiquei pensando, cadê o meu pai? Quando eu olhei para o lado, o meu pai estava dentro do carro. E em cima do carro tinha um cara pulando. Eu acho que eu não deveria fazer isso. Essa cadeira é meio fraca. Depois de tudo isso, eu só posso dizer para você que milagrosamente, por uma luz divina, a gente conseguiu sair daquele lugar. Nós três entramos no carro e ó, perna para que te quero. A gente saiu voando daquele lugar para nunca mais voltar. E se você está pensando, mas e aí? Meu Deus, o que aconteceu? Ficou tudo bem? Dentro do possível. Um óculos quebrado, uma camiseta rasgada, eu perdi o meu chinelo. Mas enfim, estávamos vivos e prontos para outra. Nem brincando. Eu gostaria de terminar esse vídeo falando uma coisa muito legal, uma coisa que mudasse a sua vida. Mas a única coisa que eu posso dizer para você é, por favor, não fique entrando nessas brigas onde tem um monte de gente. Não faça isso, isso é perigoso. Então chame a polícia, chame os bombeiros, chame os escoteiros, chame alguém. Não entra ali sozinho não, porque pode ser que você morra junto com aquela pessoa que você está tentando salvar. Eu estou vivo para contar essa história, mas e se eu não estivesse? Eu vou parando esse vídeo por aqui, obrigado para você que acompanhou essa história incrível, magnífica, que mudou para sempre a minha vida. Até o próximo vídeo, tchau. Olha, olha eu tentando colocar essas perucas de novo. Uou, vim para arrasar. Estou comendo cabelo. Hoje vai ser o vídeo mais impressionante, o mais impressionante, impressionante. Ah.